Famosos que se assumiram LGBT em 2023 e você nem imagina! Número 1 – Gilberto Gil O cantor assumiu que por razões de tratamento, delicadeza e educação, já se sentiu atraído por outros homens. Número 2 – Leandro Karnal O professor e historiador gaúcho assumiu seu casamento com o cantor Vitor Fadu em janeiro. Apesar de estar em uma relação com outro homem, Karnal diz não gostar de rótulos e prefere não se definir. Número 3 – Marcos Pitombo O ator acabou sendo tirado do armário pelo próprio namorado, que publicou fotos do casal em homenagem de aniversário. Apesar do imprevisto na época, hoje o galã diz se sentir completamente aliviado e fortalecido. Número 4 – Rodrigo Simas Em março o ator revelou ser um homem bi, e confessou que atualmente se sente mais maduro e tranquilo, e consegue falar abertamente sobre o assunto. Esses famosos merecem todo o nosso reconhecimento pela coragem e autenticidade.